Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia! Oi, Raíssa, bom dia a você, bom dia a todos! Uma sexta-feira fria, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. A gente começa falando do presidente Jair Bolsonaro, que hoje cumpre a agenda em Bagé, no Rio Grande do Sul, visita a escola militar, há um regimento de cavalaria e também a inauguração de um conjunto residencial. O que chama a atenção é que o presidente ontem, na live dele nas redes sociais, disse que estava com um pouco de infecção, que tinha sentido uma fraqueza na quarta-feira, que estava até tomando antibiótico, não deu detalhes do que era, mas disse que estava com mofo no pulmão. Lembrando que o presidente retomou ontem a agenda de viagens, depois de ficar 20 dias afastado, em isolamento por causa do coronavírus. Ele disse que já deu teste negativo depois, ele retomou a agenda de viagens, começando pelo Piauí e pela Bahia ontem, e hoje ele está no Rio Grande do Sul. E sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, os últimos dados atualizados do consórcio de imprensa indicam 91.416 mortos e mais de 2.614.000 infectados. Esses dados todos você acompanha nas plataformas do Estadão, lembrando que o Estadão faz parte do consórcio de imprensa que apura esses dados. Risco de apagão nacional. O avanço dos garimpos ilegais na Amazônia passou a ameaçar a mais cara e moderna rede de transmissão de energia do Brasil. A rota do crime passa agora embaixo do linhão, de mais de 2 mil quilômetros de extensão que distribui a energia da hidrelétrica de Belo Monte, com riscos de derrubar suas torres e causar um apagão em todo o país. O Estadão teve acesso a uma série de denúncias sobre os garimpos que foram feitas pela concessionária que controla essa linha. Há alerta para autoridades sobre a movimentação de terra nos municípios de Marabá, Paraupebas, Itupiranga, também em Curionópolis e todos no Pará, próximos do local de acesso à hidrelétrica que foi erguida no rio Xingu, em Altamira. Outro destaque do dia que está no BR político do Estadão, o blogueiro Alando Santos, que é dono do site de extrema-direita Terça Livre, diz estar no exterior, fora do país. Ele não disse onde, mas fez uma transmissão nessa madrugada pelas redes sociais, dizendo que estava fora do país, que fez isso para se garantir, ficar mais seguro para ele, e para a família dele, e disse que havia um grupo que estariam ameaçando, não citou nomes diretamente, mas depois acabou falando da Embaixada da China, da Embaixada da Coreia do Norte, citou até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mas sem apresentar provas também, disse que numa operação de busca e apreensão na casa dele, naquele inquérito das fake news, do qual ele é um dos alvos, teriam colocado escutas. Enfim, a live dele teve essas acusações que estão repercutindo hoje no BR político, e lembrando que, em relação ao inquérito das fake news, ontem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estendeu aí o banimento de algumas pessoas de redes bolsonaristas, de redes sociais, para o exterior, portalização do país, para continuar fazendo as suas postagens. A gente acompanha esses dois casos. O governo norte-americano pagará 2 bilhões de dólares, cerca de 11 bilhões de reais, para as farmacêuticas Sanofi e GSK, por vacinas contra a Covid-19, para 50 milhões de pessoas. Também vai garantir os testes e fabricações. O valor pago é o maior, até o momento, da iniciativa da Casa Branca, focada em acelerar o acesso a vacinas e tratamentos para combater o novo coronavírus. Será um custo de, em média, 42 dólares por pessoa imunizada, dá em torno de 220 reais. Segundo a OMS, são 164 vacinas em desenvolvimento no mundo. Dessas, 25 estão iniciando já os testes em seres humanos. Duas delas, em estágio mais avançado, contam com a participação de instituições brasileiras. O Estadão tem um panorama bastante amplo com a situação das vacinas e o avanço de algumas delas, que você confere no nosso portal. O esporte destaque para as semifinais do Campeonato Paulista neste fim de semana, no domingo, reunindo dois times grandes da capital e dois times do interior. Numa das semifinais, tem Corinthians e Mirassol na Arena de Itaquera, jogo único. Corinthians que ontem eliminou, até então, o melhor time da competição na fase de classificação, o Bragantino, 2x0 na partida que foi realizada no Morumbi. E o Corinthians vai enfrentar o Mirassol, que eliminou o São Paulo, também no Morumbi. E na outra semifinal, Palmeiras e Ponte Preta. Palmeiras conheceu seu adversário ontem. A Ponte de Virada ganhando o Santos na Vila Belmiro por 3x1. Esse jogo é domingo no Allianz Parque. Os vencedores desse jogo único, se tiver empate, vai com os pênaltis, a decisão, farão a final em duas partidas. E lembrando, sem público nos estádios. E hoje a gente fala dos 40 anos de Harry Potter. Pois é, para quem não sabe, o bruxo mais famoso da cultura pop nasceu em 31 de julho de 1980. Então, o Estadão preparou umas curiosidades, um tap story e um material exclusivo, com algumas curiosidades do bruxo. E uma delas é a impressão do escritor Stephen King sobre a Ordem da Fênix. Ele disse uma vez que a personagem de Dolores Umbridge era o maior vilão de fantasias desde Hannibal. Dentre outras curiosidades. A nova diretora de Hogwarts, você deve se lembrar, aparece em 2007. A partir de 2007, na Ordem da Fênix. A gente também convida você a acompanhar o Caderno de Cultura e o Na Quarentena, no Estadão, desta sexta-feira. Estes e outros assuntos, então, você acompanha nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.